Léo Santana foi a Natal no Rio Grande do Norte para se apresentar no evento Vem Pro Boa Vida. Vou virar agora os melhores momentos. Vem Pro Boa Vida. 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 Toma de presente Toma 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 de presente Toma 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 de lá de Toma 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 GG Toma GG Toma GG Ai Natal, obrigado, gratidão Que Deus abençoe a cada um de vocês Muito obrigado por todo o carinho Respeito principalmente E a rabinha tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Natal Vai no chão B Vai no chão B Vai no chão B Vai no chão B É mais uma do GG Vai no chão B Vai no chão B Vai no chão B Vai no chão B Que putaria Faz o L Faz o L E vem ser feliz Natal Pode subir vida melhor das melhores Tô só de cá Só de boa Posturado e calmo Alguém cebando tudo Com o meu copo na mão O grave tá batendo Tem rabo Eu pego a visão Por mais que ela demore Mas respeita a minha Tô refrescado a mente Que o não é não É ser uma favela É sempre suave Tem bebida A vontade E muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão B Vai no chão B Vai no chão B Oh meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto Da sua menina Vem pro bloquinho Com gentileza Liga o flash do seu celular Liga o flash do celular De vocês Coloca aqui em cima Vamos juntos Homenagear a Marília Mendonça Isso, Natal Acende tudo Acende tudo Acende tudo Mesmo com o flash em cima Abra os braços E canta Que coisa boa Aqui Eu tô sorrindo A toa Tô 100% de boa De boa De boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem, fica perto Aqui do seu Pretinho Marília O meu neném Eu preciso do seu Corpo Você me faz Também Tudo certo Tamo junto E misturado Vem, vem, vem Apaixonado Lindo, lindo Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem, fica perto Aqui do seu Pretinho E meu amor Não se vá Mais alto, mais alto Natal E meu amor Não se vá Fica Fica aqui O meu Pra que fui Pra eu Essa é a frase Tem que ser mais forte Tenta e receita O povo Contigo Algaro Eu sei que não Será Pra me Apegar A minha Nisso De ficar Ficando Sem ter compromisso Com quem não quer Nada Saudade 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 Mas se fica Eu fico A vontade E meu amor E meu amor E meu amor E pra que fui Virou rave Virou balifug Joga a mão Um Dois Tira o pé Tira o meu colchão E pra que fui Me apaixonar E tu fudeu Meu coração E Eu sei que não Pedro Sampaio Quero que você me inovações Faz o F5 Eu promesso Com quem não quer Nada Quando você vai Saudade Saudade Mas se fica Com vontade O refré é nosso Vem pro bloquinho Joga em cima e ca Não se vá Fica aqui No meu colchão Pra Tu fudeu Meu coração Meu amor Não Não Meu colchão E pra que fui Me apaixonar Tu Meu amor Meu colchão Embaixo Vem em cima Quem dá seu celular Põe as mãos Faz de conta que sua mão É o celular Agora segura embaixo Segura embaixo Segura embaixo Segura embaixo Segura embaixo Deixa no escurinho Deixa no escurinho Isso Deixa no escurinho Porque algumas pessoas Falam Que no escurinho É mais gostoso Vocês gostam Da fuleiragem Eu vou cantar E bem devagar Bem lentamente Aproveita que você Não ligou O flash do teu celular E liga agora E vamos levantar O celular Bem devagar Ok? E na hora da explosão Vai gerar o sarrar no ar Juntinhos No escurinho Você se solta No claro Tá bom Vem Põe a paz A luz Pra cima É isso A traga A luz Se toma A traga A luz Se toma Sensacional Eu tô na zona De perigo Foi beijando Minha boca Com a mão Na minha nuca Essa bebê Provoca A bunda Pela pulsa Vem 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 Eu tô Gostando Ela me pede Não para não Meu bem Vem Sentando Gostou Seu papai Vem Vem Deslizando Que eu tô Gostando Ela me pede Não para não Gostou Seu papai Vem Jogando De lá Jarene Faz o ano Quero Subravações O jeito Que ela faz Comida É fora Do normal Tô na zona De A boca Com a mão Na minha nuca Essa bebê Provoca A bunda Até na pulsa Vem Deslizando Eu Tô Não para não Meu bem Vem Sentando E vem Jogando De lá Vem Ela me pede Não para não Meu bem Vem Sentando Gostou Seu papai Vem Deslizando Eu tô Gostando Ela me Vem Vem Sentando Gostou Seu papai Vem Jogando De lá Jarene Vem Contigo Tô Chamando De gostoso De safado De bandido E bota Chamando De safado De gostoso De bandido De Eu gemido do que eu faço, eu digo, que eu chamando a desataque, eu gostei. Diga, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Matei, matei, matei. O Flareca. Mari Fernandes. Tá falando mal de mim, que não vai mais voltar, no grupo quadrado. Mas tem um salvo aqui, todas as nossas conversas, os áudios que... E aí